Muitos embalos existem, procuram pela vida fácil Se espelham em criminosos, acham ser o caminho viável Inevitado por ser pobre e outro vitimado Nem sempre cola, tanto faz pra ele é um barato Ser enquadrado, interrogado, dever explicações Temido na vizinhança, ser o maior dos ladrões Se torna seu pedestal, mais que isso um troféu Bem conhecido na malandragem, destrói qualquer papel Um viciado, nota 10, o rei do crack e cocaína Dezenas de passagens, o terror dos toca-fidas Conhecido e manjado por toda a polícia Mas tudo bem, tá tudo em paz, se o suborno tá em dia Nem PM, nem civil, nem federal, ninguém embaça O mano paga bem, é bom malandro, tá em casa Diz que vai ser traficante, se marcar até bicheiro O dono da quebrada vai ter muito dinheiro Sonha com isso, apenas sonho e nisso vai morrer Se não se vence honestamente no crime, pode esquecer Só polícia na sua vida, nem tudo é alegria Faz correria toda hora e nunca chega sem o dia Quer ser malandro, paga o preço e a quantia é média Se diz que troca com a polícia, então não paga comédia Na banca quer ser o melhor e de conhecimento O mais esperto conhecido, aqui fora ou lá dentro EBC assusta Deus, o seu é por aí Tem um quilômetro de ficha e não sossega Mesmo assim, quer dinheiro, quer a boa e não se desaponta Bate no peito, eu sou ladrão e a malandragem toma conta O complemento de um jornal vagabundo é sua alternativa Vira notícia de jornal morto pela polícia Uma foto estampada na primeira página Morrem mais vagabundos e é só pra começar Dentro de qualquer D20 um passo pro inferno E no DP caguetagem, um choque elétrico A escolha é sua, depende do seu proceder Você optou pelo crime, sua tendência é se fuder E o embalo da vontade, consumindo todas Vendendo a alma pro crack, se dizendo na boa Não vai ser traficante, não tem cacife pra isso De 16 ou 12, vai ficar no vício Vai conhecer sua derrota em forma de droga Vai se acabar no cachimbo e não no fúcio da rota Vai de esperto, malandro pra viciado, otário É o preço da malandragem que se paga o embalo Um batalhão de PM na sua é pra valer Não tem seguro pra pagar, então vai ter que morrer Não tem cadeia pra essa hora, nem se entrega se quiser Sai trocando e o vencedor é o que fica de pé E se cair será coberto com o jornal e quem se importa Apenas um cadáver ou apenas mais um tosta Que na vida é assim, nem toda ideia consta E não existe sangue bem e a malandragem toma conta Jorou por Deus que se pudesse voltaria atrás Achou legal no começo o dinheiro fácil, malandragem demais Anda gingando na rua, chamando sempre atenção E escutado o pessoal Quem nunca foi assim, quem nunca teve vontade De ser o número um, o rei da malandragem Quem nunca quis ter armamentos e trocar com alguém Sei que todo pobre quis, inclusive eu também Eu sei do ódio da polícia, eu sei de tudo isso Mas fui embalo, eu me fudi, eu mereci meu destino Só devo contas a Deus, minha sentença paguei Pensei que iria ser fácil, mas de que jeito acabei? A malandragem toma conta, toma conta sim Vejo os detentos nos presídios, história sem fim Todos batiam no peito e se diziam malandros E hoje estão fodidos, estão se acabando Comprou saco muito antes que qualquer presídio É que existe um ditado pra bom gambé não ter ferido E no distrito é só Deus e os investigadores É sim senhor e não senhor, é foda, não existem flores Embaçado, obedecer quem você nem conhece Mas no DP é assim, qualquer arrombado é seu chefe Teus parentes te esquecem na visita de domingo É bem por aí, vou ser fodido e os outros rindo A malandragem toma conta aí É dessa forma, jogando pobres em balos no crime Ou pra viverem de esmolas É complicado Ou pra viverem de esmolas A malandragem toma conta Toma conta 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 A CIDADE NO BRASIL